Você sabe lidar com suas emoções? Difícil, né? É da turma dos ansiosos. Divertidamente 2 chega aos cinemas e promete sacudir as nossas emoções. Além de ajudar as crianças, não só elas, a entenderem melhor seus sentimentos. E é um show de fofura. E a gente falou com toda a equipe que fez essa animação para mostrar para vocês. Somos um borbulhar de emoções. E divertidamente teve a capacidade, já no primeiro filme, de não apenas explicar, mas desenhar isso para a gente. O Hollywood News reuniu várias curiosidades sobre o que está por trás de tanta fofura. Em 2015, o filme original ganhou o Oscar de Melhor Animação. Dois dos roteiristas do primeiro filme escreveram também essa nova história. Antes mesmo de chegar ao Brasil, divertidamente 2 já é um fenômeno. Em um final de semana, arrecadou 140 milhões de dólares fora dos Estados Unidos. Tornou-se assim a maior bilheteria de estreia da história da animação no mercado global. Aqui nos Estados Unidos, o longa teve a maior bilheteria de estreia de um filme, desde o lançamento de Barbie no ano passado. Com 155 milhões de dólares acumulados em três dias no país, só ficou atrás de Os Incríveis 2, entre as produções da Pixar, que em 2018 rendeu 182 milhões de dólares no primeiro final de semana de estreia. Divertidamente 2 levou mais de quatro anos para ser feito. Apesar de Kelsey Mann estar na Pixar há 15 anos, esse é o primeiro filme que ele dirige na carreira. O produtor Mark Nielsen estava também na equipe do filme original. Neste segundo filme, Riley, a personagem principal chega à puberdade. Pense em um adolescente. Quais são as novas emoções que a gente se depara nessa fase da vida? Ansiedade é a grande estrela dessa sequência. Mas também tem o tédio, a inveja, vergonha e até uma surpresa. Na versão em inglês, a comediante Amy Poehler retorna ao papel de alegria. Já a ansiedade é interpretada por Maya Hawke. No Brasil, essa voz é feita por Tata Werneck. Os atores que fazem medo e nojinho também são novos nessa equipe. Eles me explicam que o medo é a reação de um actual threat, onde a ansiedade é um percebido. Então, o que se isso acontece? Ou esses tipos de escenarios que o medo é que quando o chasm opens up, ele freaks out. Porque ela é mais perto dos anos de adolescente de todos os anos de emoções. E então, não é bom, eu não vou usar isso. Já a raiva repete seu papel. Divertidamente 2 apresenta o sistema de crenças de Riley, que é uma parte do cérebro dela que vê suas memórias amadurecerem. Essa ideia surgiu lá no roteiro do filme original, mas só agora entrou na trama. Cerca de 300 pessoas trabalharam no filme. E apesar de um homem estar na direção, mais da metade da equipe é composta por mulheres. Essa é a primeira vez na história da Pixar que isso acontece. Você sabia que para fazer uma animação são usadas além de todas as artes gráficas? Câmeras reais, iguais às dos filmes live action? A equipe nos contou que desenvolveu movimentos e enquadramentos distintos para a vida fora e as emoções dentro da mente de Riley. Divertidamente 2 deve muito do seu desenvolvimento à turma Riley, um grupo de nove meninas adolescentes que acompanhou a evolução do filme e a cada quatro meses se reunia, para além de dar sugestões, compartilhar um pouco de como estava a vida na puberdade. O diretor e o produtor também se inspiraram nas próprias filhas adolescentes que têm em casa e tiveram a colaboração de uma pesquisadora de sentimentos. Você sabe, eu comecei isso em janeiro de 2020, e eu sabia que eu queria que as novas emoções apareçam, e eu só fiz uma lista de o que podemos fazer. E eu, pessoalmente, me liguei à Anxiety. Ela estava na lista, e eu a circulei. E eu pensei, uau, eu acho que eu posso contar uma história sobre ela, e eu acho que outras pessoas podem se relacionar com ela. E eu fiz um monte de pesquisa, e a Anxiety estava no riso em adolescentes naquela época. Isso é pré-pandemia. E depois fomos para a pandemia. E nós já decidimos, vamos fazer uma história sobre a Anxiety. E depois fomos para a pandemia, e foi pior. Foi crescido em adolescentes, e foi crescido em todo mundo, em adultos também. Então, realmente me sentiu como uma história worth contar. Para a animação de 2015, os roteiristas tinham listadas 27 emoções, incluindo culpa, orgulho, ciúme, surpresa, confiança. Usaram cinco no primeiro filme, mais cinco no segundo, e ainda tem um estoque delas para, quem sabe, nos presentearem com mais sequências. Qual emoção você incluiria nesse labirinto emocional e nessa jornada agridoce do amadurecimento? Divertidamente 2, 20 de junho nos cinemas.